Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e morre à luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Além do Senhor, alegra o coração, ilumina os olhos. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria o coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos, e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o meu, que o meu que sai dos favos. E vosso servo, instruído por elas, se empenha em guardá-las. Mas quem pode perceber suas faltas, perdoai as que não vejo, e preservai o vosso servo do orgulho. Não domine sobre mim, e assim puro eu serei preservado dos delitos mais perversos. que vos agrade o cantar dos meus lábios, e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Além do Senhor, alegra o coração, ilumina os olhos. Além do Senhor, alegra o coração, O Senhor se erguerá para julgar os povos com justiça e reditão. O Senhor se erguerá para julgar os povos com justiça e reditão. O Senhor se erguerá para julgar os povos com justiça e reditão. O Senhor se erguerá para julgar os povos com justiça e reditão. O Senhor se erguerá para julgar os povos com justiça e reditão. O Senhor é o juiz dos povos todos. O Senhor se erguerá para julgar os povos com justiça e reditão. O Senhor se erguerá para julgar os povos com justiça e reditão. O Senhor se erguerá para julgar os povos com justiça e reditão. O Senhor se erguerá para julgar os povos com justiça e reditão. Deus é juiz. Deus é juiz. Ele julga com justiça e salva os que têm reto coração. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz. Deus é juiz e ele julga com justiça. Mas é um Deus que ameaça cada dia. Se para ele o coração não converterem, preparará a sua espada e o seu arco. E contra eles voltará as suas armas. Setas mortais ele prepara e os alveja. E dispara as suas flechas como raios. Eis que o ímpio concebeu a iniquidade. Engravidou e deu à luz a falsidade. Um buraco ele cavou e aprofundou. Mas ele mesmo nessa cova foi cair. O mal que fez lhe cairá sobre a cabeça. Recairá sobre seu crânio a violência. Mas eu darei graças a Deus que fez justiça. E cantarei salmodeando ao Deus Altíssimo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é juiz. Ele julga com justiça. E salva os que têm reto o coração. Viver respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração nesse mundo. Sabeis que fosses resgatados não por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Amém. Libertai-me, ó Senhor, tende piedade. Ao Senhor eu bendirei nas assembleias. Ó Deus, que nos convocais para o louvor, na mesma hora em que os apóstolos subiam ao templo. Concedei que esta prece, feita de coração sincero em nome de Jesus, alcance a salvação para quantos o invocam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Bendigamos ao Senhor. Obrigado.